Essa vida não é se a gente colher, colher não, é plantar essa semente numa terra boa E a gente vai estar contando sobre isso agora, tá bom? Vamos nessa! E a gente vai estar contando sobre isso agora A gente vai estar contando sobre isso agora, tá bom? A gente vai estar contando sobre isso agora, tá bom? Música 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 Música